Fala pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje vamos falar de LFS ou Linux from Scratch ou em português Linux do Zero. O que é esse LFS? Muita gente me perguntou aí na comunidade do YouTube que eu postei. O LFS é um livro que ele te ensina, é um livro completo com série de Routos e passo a passo, que ele te ensina a montar uma distribuição Linux do Zero. Na parte do LFS é só um sistema base, ele não tem um shorg da vida para levantar uma interface gráfica, nem nada do tipo. São só as ferramentas básicas que você vai ter ali com a parte do LFS. Então a gente tem que fazer um passo a passo muito animal, eu já vou falar sobre. Então é basicamente como se fosse o seguinte, é como se eu te desse um carro, um carro e qualquer carro, todo desmontado e um livro para você, um manual para você fazer a parte da montagem desse carro. Então é uma coisa que exige um alto nível de conhecimento, não só na linha de comando, mas como várias outras coisas. A pessoa tem que ter um kit aí com ela, animal, porque é o último dos últimos, porque ele ensina a fazer tudo. Então você tem que ter conhecimento com o shell script, ele vai passar, vai ter momento ali que você vai ter que mexer alguma coisa com o script, por exemplo. Ele vem ali nos scriptzinhos prontos, você vai ter que modificar, se não vai dar problema. Tem que manjar, nem manjar, tem que saber muito de compilação, porque se for pegar um compilador, compila às vezes, ele não vai conseguir fazer nada aqui. Então tem que manjar muito, tem que ter um conhecimento bom na parte de compilação, patch, porque envolve muito isso. Então a pessoa tem que ter um kit animal para conseguir fazer. Eu fiz o Linux Front Scratch, já é a segunda vez que eu faço, a primeira vez eu demorei oito dias para fazer, há quatro anos atrás. Eu tinha já conhecimento, só que eu não estava tão a fundo nesse conhecimento. E comparação agora eu fiz em 20 horas apenas, o que é um bom tempo até. Então olha só, como que ele começa o Linux Front Scratch? Deixa eu mostrar aqui para vocês, botar para o lado aqui. A gente vai ter um vídeo mais longo hoje aqui para falar sobre isso. O Linux Front Scratch, por exemplo, ele vai começar na parte de um compilador cruzado. Você vai ter que, por exemplo, eu estava no Slackware aqui fazendo o sistema, ele está aqui em ch root, que bonitinho, já está funcionando. Inclusive, a internet já tem aqui, ele está pronto. Eu consegui terminar ele bonitinho. Então, por exemplo, a gente vai ter que fazer um sistema cruzado, um compilador cruzado, para ir pegar e conseguir montar, aqui não está indo agora por alguém, conseguir montar um sistema temporário, que é para mim entrar via ch root nesse sistema temporário, e aí começar a fazer a compilação do meu sistema. Então, nessa parte para criar um compilador cruzado e mais um sistema temporário, eu demorei 3 horas e meia só para fazer isso, só para conseguir compilar essas ferramentinhas aqui. Está vendo? Deixa eu ver até onde era aqui. Até aqui. Eu demorei 3 horas e meiais para fazer essa parte aqui. Isso que eu não tive nenhum problema, galera. Foi tudo liso, tudo limpo, porque eu já tenho um pouco de conhecimento, então foi muito fácil seguir esse manual. Eu fui seguindo todos os comandos ali. Eu não digitei, eu fui dando Ctrl-C, eu fui lendo, mas dando Ctrl-C, Ctrl-V. E por quê? Para ser mais rápido. Realmente eu queria o meu sistema, sei lá, upado ali, rápido. Então, eu fui fazendo isso. Só que eu tinha o conhecimento, estava lendo os comandos, vendo, e eu conseguia saber o que estava sendo feito ali tranquilamente. Então, uma pessoa que não tem muito conhecimento, ela vai fazer isso ou não vai aprender muita coisa, porque não tem o conhecimento. Então, foi 3 horas e meiais. Eu dei pausa. Eu comecei no domingo, 1 da tarde, parei às 3h40, está tudo anotado. Eu retornei às 8h da noite e terminei às 9h e pouco da noite. Então, deu 3h30 só para fazer esse sistema temporário, no domingo. Na segunda, eu retornei. Na segunda, eu retornei para começar a fazer a parte da compilação, instalação do meu sistema básico. O que é sistema básico? Envolve ferramentas, compiladores, Winit, Kernel, Core Utils, entre outras coisas. É um sistema básico, né? Básico do básico aqui, tá? Olha só. Então, básico do básico. Nesse cara aqui, eu sei que deu mais 16h e pouco, nessa parte de instalação do sistema. Então, total, compilador cruzado, mais sistema temporário, mais a compilação e instalação do sistema, deu 20h. Eu demorei, eu terminei ontem. Hoje é quarta, eu terminei ontem na terça. Então, comecei domingo e terminei na terça só a instalação do sistema básico. Sabe quando você absorve, por exemplo, um Debian via NetInstall, que não tem interface gráfica nem nada do tipo? Basicamente, como se esse sistema fosse isso. Mas ele não vai ter, por exemplo, um navegador via linha de comando, né? Ele não vai ter um Wget, ele não vai ter um Curr, porque isso já parte para um outro cara que a gente vai falar aqui também, que é onde eu estou, tá? Então, ele é um ambiente seco, né? A gente consegue, por exemplo, pingar, fazer esse tipo de coisa, só que não tem um Wget, não tem um Curr, não tem nada disso, tá? Então, foram 20h para fazer essa parte que eu falei para vocês. Comprador cruzado, sistema temporário, mas a parte da compilação e instalação do sistema, tá? E aí hoje, hoje de manhã, umas 9h da manhã, eu iniciei a parte do BLFS, tá? Que também faz parte do livro do Linux from Scratch, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a página inicial. Estou sem internet? Ah, estou sem internet aqui também, por isso que não está funcionando. Então, basicamente, o BLFS é onde envolve tudo que vem após isso. Então, a gente vai, daí é assim, a gente vai ter a parte do Curr, Wget, Links, Irse e outras ferramentas. O Shorg, interface gráfica, tem o KDE, o LXD, o XFCE, entre outras coisas, Fluxbox também, tem uma série de caras ali, tá? Que é na parte do BLFS. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui é a parte do XFCE. A gente tem que compilar tudo isso aqui para funcionar. Eu estou na parte do XFCE agora, tá? Então, eu já compilei... Ah, eu não vou conseguir mostrar, cara. Eu não acredito. Eu já compilei todo o LFS. Está pronto. Está aqui. Está bonitinho. O Shorg está funcionando. E está tudo bonitinho. Ah, outra coisa. Eu tive um problema, cara. Lá na parte do LFS, no final, eu tive um problema. Qual que foi esse final aqui? Foi na parte do Grub, cara. Tá? Que é o carregador, ó. Cadê? Aqui. Aqui. Eu tive um problema aqui. Tá? Se não fosse esse cara aqui, eu teria reduzido essas 20 horas. Eu teria reduzido, no mínimo, uma hora ali, tá? E por quê? Qual o problema? O Grub, eu não tenho muito conhecimento com o Grub. Ele não é complexo, mas eu não tenho conhecimento com ele. Eu usei o Grub lá no início, quando eu comecei com o Linux. Que ele estava começando, a galera se utilizar o Grub. Mas eu sempre usei o Lilo. O Lilo é bem mais simples, né? Então, eu tive um problema. Eu estava tentando fazer uma coisa também que é loucura, né? Eu estou com dois HDs aqui na minha máquina. Um SSD e um HD mecânico normal, né? E eu estava tentando botar. Eu tenho o MBR, tudo certinho, no disco do SSD. Eu estava tentando botar um outro MBR na parte do HD, velho. Então, eu não estava conseguindo. Falei, caralho, por que está dando isso? Aí, quando eu falei, caralho, que viagem, velho. É só eu pegar e botar no Lilo, né? Aí, eu peguei e setei lá no Slackware, né? Deixa eu botar aqui. Na parte do Slackware, eu botei no meu Lilo aqui, ó. Eu fiz o carregamento do meu, da minha Linux Front Scratch. Está até comentado aqui, né? Mas eu fiz isso aqui. Aí, ele funcionou tranquilo. Eu consegui subir bonitinho. Então, eu perdi um tempo com o Grub ali também, né? Deixa eu ver o que mais tem para passar aqui e mostrar. Meu sistema aqui não tem muito o que passar, né? Não tem muito o que passar. Ele está funcional, só que ele está seco ainda, né? Bem seco ainda. É na parte do que eu estava falando. Assim, do Shorg, eu levei uma lavada. Eu dei uma lavada aqui, tá? Ó, essa aqui é a parte do LFS. Tem o LFS, concluiu. Tem o BLFS, entre outras etapas aqui, tá? Essas outras etapas, eu não pretendo fazer. Mas o BLFS aqui, como eu falei, ele tem várias coisas para fazer uma distribuição funcional. Funcional que eu digo, para usar no dia a dia. Que não é para isso, mas a gente consegue fazer isso, tá? Deixa eu mostrar aqui as ferramentas que tem aqui. Ó, isso aqui, ó. Tem tudo isso aqui que vocês estão vendo na tela aqui do lado, ó. Parte de segurança. Tem o SSH, por exemplo. A gente tem os falicícios, os editores, né? Que a gente pode fazer aqui, ó. Que está pronto. Nano, mousepad, cache, entre outros. Isso envolve o Shorg, né? As Libs. Ó, isso aqui tudo eu fiz. Vocês estão vendo aí, ó. Parte de programação, linguagens, né? Lua, Ruby, Vala, entre outras coisas. TK. É... E eu fiz o Shorg, que é essa parte aqui, ó. Isso aqui me comeu desde as 10 horas da manhã. Eu iniciei com o Shorg, fiz o Wget, o Lynx e comecei com o Shorg. Às 10 horas da manhã de hoje, na quarta. E agora, eu parei agora, às 8 e pouco da noite, cara. Eu tive um problema animal com o Shorg, tá? Realmente eu levei uma lavada. Então, o BLFS, pra mim, está sendo mais difícil. O BLFS foi tranquilo, foi molezinho. Agora, a parte do BLFS está sendo foda, velho. Eu levei uma lavada, porque eu compilei tudo certinho. O que eu precisava. O modelo de driver e tal. Eu tive que recompilar o Kern, porque eu não tinha habilitado a parte de um driver meu lá da placa de vídeo. Aí, eu tive que fazer de novo, fazer e assim foi. Quando eu vi, eu perdi, sei lá, umas 6 horas só fazendo a parte do Shorg. Aí, eu tive que botar o VESA mesmo, tá? Só pra funcionar. Pra ter o gosto que funcionou. Só que eu levei uma lavada aqui no Shorg, cara. Fiquei até meio assim. Fiquei bem irritado com essa parte do Shorg aqui. Agora, eu já estou na parte do XFC, porque eu consegui subir o Shorg. E ele funcionou, tá? Então, o BLFS, ele é bem mais demorado, cara. Se eu for fazer um sistema totalmente funcional, ele é bem mais demorado. Vai dias aí pra fazer, tá? Porque isso aqui, essa série de coisas aqui, demora um monte. Um monte mesmo. Porque, por exemplo, o Shorg, ele tem mais de 100 programas que você tem que compilar. Tem várias bibliotecas. Várias mesmo, cara. Tem scripts que eles já te lançam pra você fazer. Então, ele vai compilando várias bibliotecas. Então, muito demorada a parte do Shorg, tá? Então, eu demorei pra... Dei uma penada aqui na parte da configuração do Shorg, né? Na parte da compilação foi tranquilo. Fui seguindo e deu tranquilo. Pra quem tá fazendo aqui, eu vou recomendar uma coisa. A gente tem a parte dos requisitos. São o Recured, tá? Isso que você vai precisar fazer. Compilar antes pra compilar, por exemplo, esse libxdm aqui, tá? O libxal, né? Na verdade, o libxdm é o próximo. O libxal aqui. O xal, tá? Você tem que fazer essa parte. Se ele tiver, por exemplo, tem os que são necessários. E tem outros que são... Que eles recomendam, tá? É bom fazer também. Pra quê? Por quê? Porque pode ser que dê problema, né? Então, se você tá começando e vai fazer. Tem que fazer a parte dos requisitos e a parte dos que eles recomendam também, tá? Eu indico a vocês fazerem. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui que tem esses recomendados aqui, ó. Ó, tem os opcionais. O opcionais é realmente opcional, tá? Deixa eu ver se eu acho algum aqui pra mostrar. Não achei nenhum até agora aqui. Eu não lembro também, cara. Required. No shock server, cara. Aqui, ó. Aqui vai ter. Ó. Required. Então, eu vou ter que compilar esses caras. Isso aí é... Quem usa Slack, ele sabe como que é. O Slack Build sabe como que é, né? Tem que fazer todos os requisitos e tem os recomendados. Se você não fazer os recomendados, pode quebrar e não funcionar. Então, é interessante você também fazer os recomendados. Os opcionais ficam por conta mesmo, né? Aqui nos opcionais, eu acabei fazendo só esses aqui. Tá? Só pra ter menos essas libs aí. Então, olha só. Ponto. Eu vou terminar. Agora eu vou dar um tempo pra se tirar um pouco a cabeça. Agora eu tô na parte do XFC. Eu vou fazendo bem devagar mesmo. Não tenho tempo pra acabar, né? Mas eu vou fazendo devagarzinho. Então, o que importa é o LFS concluído em 20 horas. Deu certinho. Não foi nenhum problema. A parte do LFS tá sendo mais chata. A parte do Shorg aqui. Mas a gente tá indo. Os pontos positivos, né? Que eu queria falar com vocês aqui. Eu queria usar o LFS como um sistema diário. Eu queria substituir o meu Slackware e usar o LFS pra usar como no dia a dia. Pra realmente aprender mais, né? Ter um conhecimento a mais. O LFS não é difícil de manter, tá? Ele não é difícil. Ele é meio... Ele é chato de se manter. Porque ele não é um cara que... Ele te ajuda a criar o sistema, né? Ele te ensina, na verdade. E é por sua conta. Você vai ter que achar bugs, né? Você vai ter que ir nas listas aí pra ver se tem bug. Se tem um... Sei lá. Algo relacionado à segurança do pacote. Uma brecha. E aí você vai ter que recompilar. Tem alguns softwares aqui. Alguns programas que... Por exemplo, você pode atualizar tudo. Menos, por exemplo, o GLBC, o Kernel Readers, né? Binute, o GCC e as outras bibliotecas aí. Por exemplo, o MPC, MP, FR e o GMP, né? Então se você recompilar um desses caras aí, você vai ter que recompilar todo o sistema novamente. Desde a base, tá? Então esses caras... Se tiver uma brecha nesses caras aqui, tirando o Kernel Readers ali, né? Mas o resto, você vai ter que recompilar todo o sistema, tá? De resto, o Kernel, qualquer outra ferramenta, você pode atualizar ali e compilar bonitinho e já era, tá? De resto, isso aqui, se der um problema, por exemplo, no Binute, ou se tiver uma brecha de segurança. E você vai ter que recompilar, por exemplo, o Binute ou o GLBC, por exemplo, tá? Que é o coração mesmo do sistema, né? Tirando o Kernel, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer. Você vai ter que recompilar todo o sistema. Não tem como fugir disso. Você tem que pegar toda a base de volta e fazer tudo de novo. Daí são mais X dias pra botar o sistema de pé, né? Eu tinha uma ideia, assim, de como manter. Eu queria manter esse sistema, né? Como uma distribuição principal. E ter datas, assim. Por exemplo, todo dezembro eu pego pra recompilar ele todo de novo, né? Pra mim aprender realmente. Só que é inviável, cara. Primeiro, como eu falei, é muito tempo, tá? Envolve muito tempo pra subir um sistema. Segundo, te dar aula de cabeça. Pode te dar aula de cabeça, por exemplo, na parte do Shorg, entre outros caras, aí pode te dar aula de cabeça. Terceiro, a máquina vai nas alturas. É compilação em cima de compilação, cara. Então, sua máquina vai ter um desgaste muito maior, tá? Se você usar uma distribuição já pré-compilada, e pegar um LFS, ou qualquer distribuição que é baseada em fonte, por exemplo, vai ter um desgaste da máquina muito maior. Vai ter problema em muitas outras... Bastante coisa, e HD principalmente, né? E ele aquece muito, então depende. Porque você não vai ter oito núcleos e usar só dois pra compilar, por exemplo, né? Fazer um paralelo ali. Você vai fazer o quê? Tem oito núcleos, vai usar oito núcleos. Eu tenho seis núcleos aqui, eu tava usando os seis. E a máquina vai no talo. Teve uma parte ali no clang, cara, que ele é um front, que é uma lib room time, tá? Do LLVM, esse cara aqui, ó. A parte do clang aqui, cara, ele demorou não muito tempo, demorou, sei lá, umas duas horas, tá? Só que a minha CPU ficou no talo, 100% direto, cara. Teve uma hora que eu não consegui nem mexer o mouse. E ficou uma cara, assim... E eu tava usando um paralelo com seis ali, os meus núcleos totais, né? E a máquina ficou travada, tá? Então, não compensa essa parte. Realmente é só pra aprendizagem mesmo, pra você conhecer. Eu vou usar aqui, eu vou terminar o XFC e vou já deletar o sistema, tá? Por quê? Porque se eu quiser fazer de volta, eu vou lá e faço e boa. Então, pra quem tem e não tem muito tempo pra manter uma distribuição dessa, eu conheço gente que mantém. Não tem como manter, cara. Infelizmente, é muito complicado. Deixar aí pra quem já tem, né? Por exemplo, o Petrico aí, cuidando do Slackr, o Debian, outras distribuições são boas. A gente tem outros sistemas, os BSDs. Então, usar o que já tem, porque se for manter um negócio desse, é muito complicado, cara. Complicado, eu digo, principalmente com o tempo, tá? Então, é isso que eu queria passar pra vocês, né? A gente terminou o LFS, agora já estamos no BLFS. Quando eu terminar de subir o meu XFC aqui, eu venho fazer um vídeo aqui lá do sistema pronto pra vocês, tá? Fechou, galera? Um abraço a todo mundo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.